Agora, deputado, na prática, como é que vai ser com um novo governador assumindo, não mais do PSDB, mas do Republicanos, e tudo diferente? Nós, inclusive, tivemos uma renovação aqui na casa de aproximadamente 58%. Olha, eu acho que, como você disse, a grande novidade é que nós não teremos... Só fazendo um parênteses, nós tivemos aí uma renovação de políticos de 59% de reeleitos. Olha, então, o que acontece é que nós temos uma grande novidade, e você já disse aqui, nós não teremos mais o PSDB aqui no estado de São Paulo, que é um grande alívio para nós. Eu chamo Tucanistão. O Vladimir Safatri, professor de filosofia da Universidade de São Paulo, escritor, pesquisador, ele diz o seguinte, se São Paulo fosse um país, o nome dele seria Tucanistão, porque aqui virou uma capitania hereditária do PSDB, uma dinastia. Já vem desde Mário Covas, de 1995 até os dias de hoje. Franco Montoro. Não teve alternância de poder. O Franco Montoro ainda era MDB, mas depois ele fundou, mas ele fez um bom governo, o Franco Montoro. Acho que começou a piorar com o Mário Covas, não tenho dúvidas em relação a isso. Mas não teve alternância de poder há muito tempo, e um partido que atacava muito os servidores, os professores, a área da saúde, que privatizava tudo, destruía o patrimônio público, entregando para o capital privado. Então, por isso que nós temos sérias críticas. E é uma alívio não ter mais o PSDB no governo. Porém, vem agora... O senhor quer um decano de casa. O que vocês esperam agora do Novo? Olha, eu não espero muita coisa, não, porque, infelizmente, o governo que está assumindo é um governo que representa uma ideologia negacionista, terraplanista, proto-fascista, de onde vem o Tarcísio, do governo Bolsonaro. Que é um governo que está aí, que a gente está acompanhando. O governo da destruição nacional. Espero que ele abandone essa ideologia, que ele entenda que São Paulo não vai aceitar negacionismo. Aqui é a terra da vacina, da ciência, da USP, da Unicamp, das universidades, da Unesp, do Centro Paula Souza, da FAPESP, do Instituto Butantan, do Emílio Ribas. Aqui é a terra da ciência, do ensino, da pesquisa. E nós não vamos aceitar nenhum tipo de retrocesso nessa área. Nós estaremos preparados para defender as nossas instituições. Ele não pode fazer o que o Bolsonaro fez com o Brasil, que foi a destruição do Brasil, que agora tem que ser reconstruído novamente.